Eu desafiei minha namorada para entrar no mar, mas não foi uma boa ideia. Amor, amor, tá vendo aquele mar lá? Aquele lá bem azul. Não sei se tá conseguindo ver. Tô vendo. Tá vendo aqui? Pois é. Eu te desafio a entrar naquele mar agora. Não, 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 não. Obrigada. Como assim? Não vou. Não quero. Mas é um desafio, a gente faz desafios. Meu bem, mas eu não quero entrar agora no mar. Do nada. Ah, já entendi. Já entendi. Se você entrar no mar agora, eu te dou simplesmente mil reais. Do nada? Mil reais. Só pra eu entrar no mar? Só entrar no mar e sair. Top! Fechado. Chegamos aqui na praia e agora é o momento. Entrar nessa água, na verdade, não é nem um desafio, né? É praticamente um prêmio. Porque, sinceramente, mano, olha a cor dessa água. Olha que delícia, mano. Inclusive, tá ventando muito, vocês nem se estão me escutando, entendeu? Inclusive, mano, nessa areia aqui, nessa praia, a gente tava encontrando ontem várias e várias águas vivas, mano. Exatamente. Elas ficam espalhadas aqui, não sei porquê, não sei o motivo. Mas elas vêm, obviamente, do mar. Então, provavelmente, esse mar tem muita água viva. Por isso que eu tô desafiando a Natalia, entendeu? Porque se fosse só entrar no mar, isso não seria um desafio. Seria um prêmio, meu Deus do céu. É, e pela água tá gelada também, porque a água tá bem gelada hoje, tá? Amor, tá preparada, então, pra entrar? Tô preparadíssima. Pois é, então, a hora que você... Por quê? Que isso? Tá muito gelada. É, por isso que é um desafio, entendeu? Você tá achando que era pra ser fácil? Eu achei que ia ser mais fácil. Mas a água tá muito gelada. Sim, você pode muito bem falar assim, eu não quero, e perder mil reais. Perder não, né? Deixar de ganhar. É só entrar, só entrar na água e dar um mergulho. Eu acho que vale, eu acho que vale. Vale? Então, pode ficar à vontade. Quero ver se você vai ter coragem. Ó, eu tenho que ir acostumar primeiro, com esse mar e eu lá. Aham, inclusive tá com muito chiado de vento aqui, provavelmente. Eu vou entrando ao ponto. Isso, pode ir entrando, vai. Tá muito gelado, meu Deus. É, moço, olha essa onda, eu vou sair daqui. Uhul, essa aí já te molhou bem, viu? Meu bem, vai, você tá muito perto ainda. É, o desafio é esse, entra na água. Ih, tá indo, tá indo, tá indo. Calma, meu bem, só não vai tão fundo, calma. Olha o tamanho da onda que tá vindo. Corre, amor, sai daí, corre. Sai. Nossa senhora. Quase, tá que me pega essa ondona. Exatamente. Ó, ela tem que mergulhar, o desafio é esse. Tá. Beleza, uma mergulhada você já deu. Já pode sair, se você quiser. Vai entrar mais? Não, não precisa, amor, pode sair. Eita. Cadê? Cadê, velho? Nossa, ela gostou mesmo de mergulhar, viu? Olha. Amor, pode levantar da água. Amor. Ué. Ah, meu Deus, velho. Amor, levanta, olha a onda vindo, meu Deus. Ai. Cadê ela, velho? Ah, não, cadê a Natália? Meu Deus, velho, a Natália sumiu. Quase ela, a Natália sumiu. Ela entrou aqui agora nessa água, velho. Amor. Amor. Ai, gente. Olha isso, tá aparecendo um monte de onda grande. A Natália não tá aqui, velho. Amor, sai da água. Como é que eu vou achar ela agora? Como é que eu vou achar ela agora? Eu vou entrar lá, velho. Eu vou entrar nessa água. O problema é que tá muito forte, velho. As ondas estão muito fortes aqui onde eu tô agora. Eu vou, eu vou entrar. Não tô nem eu, eu vou entrar. Espera essa onda passar. Ai, meu Deus, ai. Mano, as ondas estão muito fortes, velho. A Natália tá lá ainda. Eu vou tentar achar ajuda, sei lá. Vou tentar achar. Que isso? Você tá aqui. Como você veio parar aqui? O mar me jogou pra lá. Como assim? Ele te jogou pra lá, pra aquelas pedras? Eu mergulhei. Cuidado aí, cuidado. Calma, segura. Segura firme. Eu mergulhei. Ah. E aí ele me jogou pra lá. Como assim? Ali? Você mergulhou ali e o mar conseguiu te jogar pra lá? Cuidado, cuidado. Nossa, velho. Aqui tá muito forte. A hora que eu levantei, eu tava longe. Só que eu não conseguia mais voltar pra cá. A corrente tava levando pra lá, entendeu? Véi, eu não sabia que tava desse jeito o mar hoje. Meu Deus, tá realmente muito forte. Sério, é melhor a gente não ficar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nossas coisas e vamos voltar pra casa. Aqui não tá legal ficar na praia hoje. Olha isso. Ah. Tá muito forte. Vambora, sério. Vem. Vem, molha o celular todo, vem. Rapaziada, é o seguinte. Já passou um tempo. Natália já tomou um banho e tudo mais. Depois daquele susto que a gente passou ali agora no mar, né amor? Ô, sério. Eu não achei... Eu sabia que o mar daqui tava forte. Mas eu não achei que tava tão forte assim. Porque tipo, eu tava conseguindo segurar. Só que eu acho que quando eu mergulhei, o negócio me levou totalmente, entendeu? Ainda bem que te levou pro lado, né? E não te levou lá pro fundo, inclusive. Mas não, é o seguinte. A gente tá com a ideia de ir pra palhaia agora, amor. Olha só. Já está ficando a noite. Tá no finalzinho da tarde, inclusive. O sol se pondo ali. Na verdade, o sol não tá se pondo ali. Mas dá pra ver a luz ali, né? Estamos indo na praia à noite porque disseram que o mar fica mais tranquilo à noite. E inclusive... A água fica mais quente. Exatamente. Mas você não vai entrar mais não. Eu não vou entrar no mar. Amor, não posso não, cara. Ela interessou um pouco. Tá, gente, vamos lá. E vamos ver se você vai querer entrar ou não. Mas se estiver muito forte, a gente não entra. Pode ser? Pode, pode ser. Então, velho, bora pra praia à noite. Chegamos na praia, rapaziada. Olha só como que já tá ficando escuro, mano. Nem sol tem mais, pra vocês terem uma ideia. Eu acho que é questão de minutos... Meu Deus! Olha o tamanho desse Siri, rapaziada. Que da... Olha! Olha a minha mão. Olha o tamanho dele. Só pra efeito de comparação. Esse é o tamanho da minha mão e esse é o tamanho do Siri. Olha que bonitinho, velho. Opa, Siri, tudo bom? Meu Deus do céu. Olha o que a gente encontrou. Como que você tá? Velho, tô chocada. Olha isso, mano. Ele tá meio que limpando a mão, olha. Limpando a mão não, limpando os olhos. Nossa senhora, ele pulou. Ele é bem rápido, tá, amor? Velho, eu tô em choque. Será que você corre mais que ele? Eu acho que não. Nunca. Meu Deus do céu. Ele corre muito rápido, gente. Muito rápido. Meu Deus do céu. A Natália tá até gravando. Olha as patinhas que ele deixou aqui, o caminhozinho que ele deixou andando, ó. Velho, e se ele começar a correr atrás de mim? E se o quê? E se ele começar a correr atrás de mim? Ele não vai correr atrás de você, ele só tá... Sei lá, saiu nessa hora do dia. Deve procurar alimento, sei lá, pra ficar aqui de boa, entendeu? Ele tá na casa dele, deixou ele na casa dele. Olha que bonitinho ele correndo, velho. Vamos ver se ele vai entrar, vamos seguir ele aqui. Ele deve entrar dentro da casinha dele, deve ser algum buraco aí na areia. Ele é muito bom. Olha lá, olha lá. Ele se cobriu. Meu Deus, olha como que fica. Olha que da hora, gente. Ele entrou... Ih, saiu de novo. É, eu acho que a gente tá aí atrapalhando ele agora. Vamos parar de seguir ele, amor. Vamos parar de seguir ele. E olha isso. Olha como tá esse mar, mano. Eu tô achando que ele tá forte do mesmo jeito, tá? Tô achando que ele não tá mais fraco, não. Olha a onda que tá formando ali. Olha o tamanho dessa onda que tá formando. Nossa, que essa onda é forte. Amor, eu tô achando que tá forte do mesmo jeito, Marta. Não, eu também tô achando que tá forte. Eu ainda tô em choque com o siri. Ah, você nunca viu o siri? Ele fica camuflado assim e pode ter um a qualquer momento. Sim, inclusive, a gente tem que tomar cuidado andando na areia que a gente pode acabar sem querer atrapalhando um deles que estiver enterrado aqui na areia. Exatamente, é muito legal. É muito legal. Gente, vou entrar um pouquinho no mar, mano. Só pra ver como que é, tá ligado? Olha só, nossa, a água é gelada. Falaram que a água é mais quentinha, mas... Não é quentinha, não. Não é quentinha, não. Tá bem longe de ser quentinha, na verdade. Por quê? Não é pra você entrar, meu bem. Por quê? Tá muito forte. Nossa, tá forte e gelada. Nem eu vou entrar, tá muito gelada. É, até porque você entrou da outra vez que você entrou e não foi muito bom. Olha o tamanho da onda que vai quebrar aqui agora. Meu... E aí, tem coragem? Não, 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 não. Ainda bem, ainda bem. Dessa vez eu não vou nem te desafiar de novo, entendeu? Ainda bem, né? É, então, já que a gente não vai entrar... Meu bem. O quê? Tá faltando uma coisa. O quê? Uns mil reais. Nossa, meu. Nossa, me molhou inteira aqui, meu bem. Melhor a gente ir embora. Melhor a gente ir embora. Vem, vambora. Vamos sair. Tá ligado. Eu acho melhor a gente não preocupar com isso. Tá faltando uns mil reais. 15 mil reais. Uns mil reais. Você me prometeu no começo do vídeo. Ih, rapaz, ela lembrou. Tá bom, meu bem. Tá bom. Vou te pagar seus mil reais, então. Ah, eu já sei o seu pix. Pode ficar tranquila que hoje ainda vai cair um pix de mil reais. Muito obrigada. De nada. Olha só, rapaziada. Já estamos sem luz praticamente. A Natália está até com o flash ligado, né, amor? Sim. Olha a conchinha. Deixa eu ver? Eu peguei. Olha, uma conchinha mesmo. Ah, bonitinha, né? É. Dá pra você levar como recordação, se você quiser. Sim, nossa recordação da praia. Vamos voltar pra casa. Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? A ideia era fazer um desafio com a Natália. Ela até realizou o desafio, mas não deu muito certo. Vou dar o prêmio pra ela. Mas acho que depois do que aconteceu hoje, eu não vou desafiar ela mais não, mano. Sério mesmo. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. O canal da Natália também tá aí na descrição. Tem vários vídeos legais pra vocês verem lá. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.